Faltando menos de uma hora para a abertura dos portões, para o início do vestibular 2014 da UFSM, o pessoal que veio de outra cidade, veio antecipadamente, aproveita a grama da UFSM, a sombra, para descansar um pouquinho e preparar os ânimos antes de fazer uma prova tão pesada. Eu estou aqui com a Marlise e com o Mário, que são pais de vestibulandos, que vieram fazer a prova e eles vieram de Panambi para acompanhar os filhos para fazer a prova do vestibular. Marlise, como é que está o coração de mãe nesse momento? Ah, batendo apertado. Está muito apertado. Acho que está mais ansiosa do que a filha. Espero que dessa vez ela consiga. Estou torcendo muito. E Mário, quais são as suas expectativas para a prova hoje nos seus filhos? Eu estou confiante, sim, que eu acho que essa vez eles vão conseguir. Estou torcendo para eles e estou bastante confiante. Eles se prepararam, fizeram um prévio vestibular, estudaram, tomara que dê tudo certo. E foram vocês que optaram de acompanhar eles aqui hoje? Acha que dá uma força a mais? Exatamente. A gente pensou assim, não, vamos lá para se sentir melhor e sentir o apoio dos pais. E quando que vocês chegaram aqui no campus? Nós chegamos aqui, era dez e meia já. Depois a gente saiu para almoçar e voltou aqui. Fez o reconhecimento para ver onde é que era a sala e agora está bem tranquilo. E aí, gente, preparados para a prova? Então, como é que é o teu nome? Guto. Guto, e aí, está preparado? Preparado, tentando manter a calma, certo. Para que curso tu vai fazer? Psicologia. Está bem, então, boa sorte. E tu, como é que é o teu nome? Carol. E aí, Carol, como é que está o coração, né? Agora, faltando um pouquinho antes de iniciar a prova, tu te preparaste? Aham, está de boa. Que curso tu quer fazer? Direito. Por que tu escolheste direito? Tá bom, então. É isso aí. Boa sorte, então. Boa sorte e paz. É isso aí, então, né? Faltando um pouquinho para começar a prova, o pessoal está aqui descansando. E é isso aí. Daqui a pouco os portões vão abrir e a gente traz mais informações para vocês. Vitória Londro para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014. Vitória Londro para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014. Vitória Londro para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014.